Batatinha frita, 1, 2, 3 Tem que maniar aqui, como é que vai fazer aqui 15 segundos, não vai dar tempo Muito pouco tempo, acho que eu não Vou morrer Morri, Léo Mataram eu Muito pouco tempo, mano Passamos o vidro agora Ah, o vidro Não vai pra mim, deixa os caras Caralho, os caras já morreram tudo Só tá nóis, Léo Fudeu, Léo, só tá nóis Ah, o cabo de guerra, Léo Nós dois, como é que faz? É recomendado que você forme Alianças com outros jogadores Boa noite, bons sonhos Vem aqui, Léo, vem aqui Tô em cima, eu subi em cima Da caminha, da primeira cama, perto da Tão matando em mim Passamos, isso aqui tá igual Na série, os caras tão se matando Vai começar em dois minutos O bagulho aqui, Léo Segue aí Tô jogando Hot Wheels? Não, não É... Route 6 Batatinha frita Um, dois, três Um, dois, três Bora, Léo, bora, bora Tá aqui do Hot 6 aqui Eu tô entrando É, consegui entrar aqui É, um minuto Falta um minuto pra começar Ó, a música Ô, Léo, você tá escutando a música? Aham A música do... Da série, mano Eu nunca assisti essa série Não assistiu? Não Aí você deu mole, hein? Não posso falar nada da série Eu nunca assisti, não Eu nunca assisti Eu tenho Netflix Mas eu nunca assisti Léo, a série é da hora, mano Batatinha frita Ô, Léo, você tá marcando A série é da hora, mano Depois eu assisto, então Eu tenho Netflix Eu assisto daí E não é muito grande, mano Eu acho que em um dia Você maratona ela Ah, eu vou deixar pra fazer isso Quando tiver de férias É Da hora, mano Você vai assistir o primeiro episódio Você vai querer ver o segundo Terceiro, quarto Quando é você, Cris? Eu tô aqui... Eu tô na porta aqui No meio de todo mundo aqui Você tá pulando? Tô pulando aqui, ó Pula aí Que eu não tô te vendo Tô bem na porta Colado na porta Ah, tô vendo, tô vendo Tô bem aqui Tá me vendo aqui, ó Tô, tô te vendo Tô te vendo Tá atrás de mim Tá me encoxando aí, mano Que isso, cara? Olha só essa bagunça, mano Muita bagunça aqui Aí, ó Tá carregando, meu Carregou aqui, meu Carregou, carregou Cadê você? Você tá num quarto aqui? O meu tá carregando, né? Tô no quarto Tô no quarto Ué? Ah, então Tamo junto, então Voltou no lobby Ué, eu tô... Ah, tá escolhendo Ah, tá escolhendo Player, eu sou player Eu também sou Tem que ser correndo, Léo Não, vai ser do batatinha frita Ah, tá É... Cada um fica... Eu tô aqui na esquerda, Léo Beleza, eu tô aqui do... Desse lado aqui Batatinha frita Um, dois, três Ah, ela vira, mano Ela vira, mano, ela vira Batatinha frita Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Eu passei, Cris Passei, 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 também Passei Boa Ai, galera Morrendo Olha lá Os caras não podem matar a gente aqui dentro, né? Acho que não Vocês vão matar a gente, sacanagem, né? Porque a gente passa uma namoralzinha aqui Cadê você? Os caras em cima... Eu tô em cima do bicho aqui Os caras escalando o bicho, velho Os caras escalando o bicho, velho Eu tô com um porrete atrás de mim E uma arma no meu... Você tem arma? É... É pra os caras que estão com o casaco vermelho ali Cadê você, Cris? Tá tentando subir aqui também Ou tá parado aí embaixo? Tô atrás da árvore aqui embaixo Ah, beleza Tinha que ser menos tempo, sabia? É verdade A gente levou muito tempo A gente veio rapidinho pra cá, né? É, tinha que ser menos tempo Mas ainda, pelo amor de Deus O cara não consegue vir, velho Subi na manhã aqui Eu tô comendo a árvore Aqui, ó Eu tô pulando aqui, ó Tentando pular, na verdade Aqui, você aqui, ó Ih, sai fora, Cris Que isso, né? O bodeiragem, o bodeiragem O bodeiragem, porra 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 Caiu Caiu Nossa, os caras tão matando aqui dentro, velho Cuidado, Cris Não, tô aqui na árvore aqui Vamos subir de novo, eu caí Passou, acabou Parece que todos os jogadores chegaram a fim Ou foram eliminados É bom a gente ficar aqui, eles não podem matar a gente Ih, agora ferrou que esse aqui Eu não sei o que você tem que fazer, não Aquilo que eu vi na internet Aqui é só subir, não Vamos subir É só subir? É Ah, beleza É, tô, eu tô usando o bug do parkour Parcours Parcours Estou escalando aqui Ih, tá mais Acho que eu vou morrer Eu não tô conseguindo subir não Eu também Tô escutando barulho do teclado, né Uhum Papapapá Papapapá Tô aqui Eu tô passando mal Ou se a gente ficar desviando esses caras e atirando e sai que a gente consegue Não sei, tô pulando aqui Eu também tô pulando aqui Cheguei no começo não Começo não, cheguei em cima Ah, velho, pula Só que só tem nós dois, não pare Não A coisa tá aí ainda Eu não tô entendendo isso aqui Eu já cheguei no topo aqui já Eu acho que os caras não podem alcançar a gente Os de vermelho ali Ah, vai se ferrar, mano Tô caindo demais Vem aqui pelo cantinho, Léo Pelo cantinho Aqui, ó Tem a escadinha mais fácil Pelos cantos Pelos cantos? É Eu vou me esconder aqui Eu vou ficar me escondendo bem aqui Atrás da pilastra aqui, ó Tô me escondendo Passamos Ah, não Mas ela tá falando o nome de gente dela Tá vendo? Felipe Não sei o que É, tô no lobby Tô no lobby também Ah, tem que fazer alguma coisa Que eu não entendi É recomendado que você forme alianças com outros jogadores Boa noite Bons sonhos Vem aqui, Léo Vem aqui, Léo Vem aqui, Léo Tô em cima Eu subi em cima da caminha Da primeira cama Perto da... Ah, não tô te achando Ah, tá te vendo aí Tem uma menina perto de você, né? Tem, 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 tem Como é que pega a arma aqui, velho? Tão matando em mim Sai! Ah, meu Deus Tá... Ah, isso aqui é igual no... Ah, a gente passamos aquela hora, então? Passamos Isso aqui tá igual na série Os caras tão se matando, Léo Ah, só sai correndo É igual na série Na série tem isso também Eu tô em cima aqui da cama Cara, eu vou... Eu vou ficar... É, eu vou em cima da cama também Mas sério, se a gente bater Eu vou tomar cuidado Porque eu te pego um pedaço de pau E acerto na cabeça É igual na série isso aqui, mano 60 segundos Eu tô aqui em cima da cama, né? Eu paradinho Eu também tô aqui paradinho A gente não vai dar cama aqui Tem dois E toma cuidado Eu acho que ela saiu daqui Tá tirando Tá tirando 30 segundos, Léo 30 segundos Alcabrido Tentando me bater Que eu consegui escapar 20 segundos Eu tô aqui do outro lado Não consigo bater, né? É... 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 Esse... This... 6... 5... 4... 3... 5... 4... 3... 2... 1... Passamos O que eu sei? Passamos Sobrevivendo Olha, tem uns caras que morreram aqui Olha... Eu vou ter que morreram É igual na série isso aqui, Léo. Ih, esse aqui é aqui do desenho, não é? É, que você tem que... Mas, aqui, como é que eu vou fazer aqui, velho? Ah, eu já não sei. Eu tô aqui parado, cara. Eu não vou me mexer. Não, tem que fazer o desenho. Se o que eu quebrar, você será eliminado. Se o que... É, então, é igual na série lá. Ah, vai se ferrar, mano. Como que faz? Não entendi. O que que você fez? É que eu tô no teclado, é mais fácil. No mouse e teclado é mais fácil, Christian. 15 segundos, não vai dar tempo, mano. Muito pouco tempo. Ah, eu vou morrer, Léo. 3, 2, 1, 0. Consegui, Christian. Eu acho que eu não vou morrer. Ah, mas vai ver o que eu vou agora. Morri, Léo. Mataram eu. Oh, muito pouco tempo, mano. Coloca pra me expectar, então. Se eu apertar pra reviver. Acho que eu vou voltar do lobby, né? O que que você ganhou, Léo? Eu ganhei um reviver. Eu posso reviver. Na próxima partida. Será que começa tudo de novo, Léo? Começa. Aham. Porra, é deslike, hein? Mas é que daí tem a escolha. A gente pode ser ou aqueles caras que atiram ou esses caras que usam verde. É, ou o jogador ou os caras que matam. Aham. Ah, mas daí os caras vão matar os caras, tipo... Por zoeira mesmo. É, por zoeira, é. Ali tava escuro. Aquela hora aparecia lá. Players é o negócio. Você tá aqui na porta, Christian? Tô chegando na porta, hein? Eu queria aquela duvida. Aquela fase duvida da hora. Eu tava fazendo essa aí aquela hora. Quando eu morri. A duvidro? A duvidro. Eu tava pulando e eu errei o vidro e morri. Ai, caiu. Tem a do Cabo de Guerra também na série. Da hora. Olha, essa série é da hora, mano. Assiste pra você ver. É, eu vou ver depois. Você já assistiu o Round 6, Gabriel? Tem putaria, tem tudo, né? Não, eu já ouvi falar da série já, mas nunca me deu vontade de assistir. Pode crer, não. No começo eu era assim também. Tipo, quando bombou a série, não me deu vontade de assistir também. Aí depois eu fui assistir pra ver, mano. Falei, que foda, mano. Olha lá, Léo. Batatinha frita, um, dois, três. 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 Eu morri, que lixo. É, o velhinho, né? Eu posso pegar o... Nós tá jogando um servidor aqui do Roblox de Round 6, ô, Gabriel. Ah, mas o que que é isso, velho? Eu morri, mas o meu corpo ficou no chão, eu não consigo levantar, velho. É, e daí, tipo, eu tenho as missão aqui, tá ligado? Mas tá na batatinha frita aqui. Ué? Ah, eu usei o Revival, eu não consigo levantar. É. E é igualzinho, mano. O cara fez igualzinho o bagulho aqui. Ah, chato, velho. Eu usei o Revival, eu não consigo levantar. Você morreu ou não? Morri, mas eu usei o Revival, mas o bicho ficou no jogado aqui no chão. Deixa eu ver. Ah, lá, tô aqui, tô aqui, Cris. Pô. Que que é isso aqui, tem que subir até o final, não? Na real, isso aqui é só sobreviver mesmo, isso aqui, ó. Eu também acho. Eu cheguei aqui no finalzinho, ele tá pulando. Uiá! É porque na série, quando eles vão nessa parte aqui, tipo, É só pra subir escada mesmo, só subir e descer. É só, tipo, até... É... É tipo, a logística pra ir até a prova, entendeu? Uhum. Nossa, os bichos, tava tudo correndo atrás de mim aqui, eu consegui pular, esquivar e... Me deidei. Pô, agora eu vou, nós tem que passar o do bagulho da... De fudido, da... Eu passei do... Ó, você aí, Cris. Aí, ela tá, 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 vai aqui, ó. Que isso? Que morreu? Como assim? Me mataram, velho? Te mataram, vem no final, Cris. Eu vi isso. Ah, se eu conseguisse te reviver, Cris. Você consegue? Não consigo. Use reviver, deixa eu... Vou usar meu reviver. Usei, só que eu tô caído, igual você. Então... Só esperar, né? Só esperar. Aí, passamos. Você vai passar também, Cris? Não tô... Eu tô morto aqui ainda, nas escadas aqui. Levanta-se, prepara para o próximo jogo. Acho que agora vai dar. Aí, agora eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Tomara que seja fácil, mano. Porque eu só usei o mouse para fazer aqui naquela hora. Vamos lá, Leo. Vamos lá. Vamos lá. O meu é redondinho, fácil. Tá, o que eu faço agora? Eu terminei o bagulho aqui. É só esperar? Acho que... Eu terminei também, só esperar. Aí, eu terminei. Terminei também. Você levanta... Ah, ali eu vou ser aqui, ó. Eu já terminei. Terminei também, terminei. Cara, no mouse é muito mais fácil, Cris. Eu imagino. Ele sabe quem quebrou o negócio, porque aparece uma imagem na cabeça para tirar. Ah... Aquela, então, quando eu lembro, a gente falou, ah, os caras podem matar a hora que quiser, não. Ele só pode matar os pessoal que tem o negócio que apareceu na cabeça. Ah, lá. Vamos ver esses cookies. Passamos o vidro agora, Cris. Ah, o vidro, é o vidro. Não vai, não vai, deixa os caras... Ó. E aí, mano? Nós estamos na concentração máxima aqui. Estamos jogando round 6. O que é isso, mano? Nunca viu a série do round 6? O que é isso, cara? Vai, 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 pula aí, filha da puta. E agora, Cris? Só tem nada. Caralho, os caras já morreram tudo, Léo. Só tá nóis, velho. Fudeu, Léo. Só tá nóis. Ah, passei, Cris. Só tem dois dois, Cris. Passou, passou, passou. Só nóis, Léo. Só nóis dois, só. Só nóis dois. Ah, não. Um usou a reviver. Tem nóis três. Só... Bem-vindo de novo. Corre, Léo. Corre, Léo. Bem-vindo de novo. GL. GL. Gustavo Lima. Tá, mas o que que é pra fazer? Ficar sobrevivendo. Ah, do quarto de novo? É, é. Vem aqui comigo, nós temos que fazer aliança, Léo. Cadê você? Que os mais fortes sobrevivem à noite, viu? Eu tô em cima da cama, velho. Meu Deus do céu, não tô chorando nada. Nossa, eu tô em cima da cama da cama, mas não é a mesma cama que você tá, bicho. Ah, não. Tem bastante gente viva ainda. É, o usuário vai reviver. Ah, mas tem uns filha da mãe que tem reviver pra caralho, né? Como que a gente vai ganhar? Quer dizer, toma cuidado. Eu tô de um lado da cama e você tá do outro, beleza? Você viu que sombrou bem pouco o cara de vermelho também, Christian? Os caras, os caras aqui, Léo. Os caras aqui tentando me bater, não conseguem. Ah, eu tinha que equipar isso aqui, mano. Vai, Christian, não morra. Não, não, os caras não vão me pegar aqui nunca, velho. Só se for com arma. Boa. Olha na minha live pra você ver o que eu tô fazendo. Já vi, já que eu não tô com o celular aqui. Os caras correndo atrás de você? Não, não. Eu fiquei numa posição aqui que os caras não conseguem pegar. Ah, o cabo de guerra, Léo. Nós dois, como é que faz? Eu não sei. Acho que tem que apertar o botão lá. O mais rápido possível, se puder. Qual que é o botão? Boa sorte que vença o melhor. Vamos lá, Léo. Vamos lá, vamos ganhar. Vamos ganhar. Qual o botão que é, meu Deus? Ah. Qual o botão que é? Ah, não sei qual que é o botão, velho. Fudeu, Léo. Eu também não sei. Acho que é clique e pôr, ó. É, eu vou expliquitar você, Cristian. Eu tô sozinho contra dois. Mas vai tentando aí, Cristian. Vai conseguir. Eu sei que você consegue. Não, mas não sei o que fazer aqui. Eu apertei... Você caiu? Não, não. Ainda não. Tô na pontinha aqui. Agora caí. Cai. Tenta escapar, tenta escapar. Já era. Ah, não apareceu o botão, mano. O meu clima apareceu clique. O negócio fica clicando no mouse, mas não adiantou. Será que era espaço? Ah. Não dá hora, mano. Ah, queria clipar isso aqui, velho. Você veio pra partida, você não veio, eu saio aqui. O Itamar, jogo de gay. Que isso, Itamar? Joguinho maneiro, o Itamar. Você saiu, Cristian? Saí, tô no lobby. Mas eu gostei disso aqui, mano. É da hora. Eu gostei também, é da hora. Ô, você tinha que ver o que eu fiz na live, Léo. Porra. Ah. Você tinha que ver o que eu fiz na live, mano. O cara tentando me matar aqui, eu só fazendo um Spider-Man aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí